Mamona Music É BLG Produções Na grelha DMG Vento Forte O meu talento atrai os fãs Se Deus é por nós Nem diabo satanás será contra nós A sabedoria É a chave do sucesso Ai não Agarre mais ex Júculo Mestre subiu tipo preço No tempo do João Lourenço Só esse toque já é sucesso Essa dança é sucesso Esse toque é sucesso Aprendi comigo o toque é sim Sucesso 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 É sucesso É sucesso Não é fácil sentir pois lamba Faço Kuduro de verdade Enquanto outros tão cantar cumba Gostado maior do Kuduro O toque sucesso é de zumba Meu sucesso vem do talento Os invejosos pensam que beba Repassamos muita malamba Adoramos Kuduro é malamba Una grelha e o amizade Você me faz sentir saudade Adoraria viver pessoalmente Vossa morte me deixa triste Não acredito assim pessoalmente Mandando na grelha essa milha Pega essa milha veste Vista que ele agora veste Hoje eu fui na vila de Taxi Mas também a bote já O seu bife não ficou pronto Mas não vem também a bote já Redonditório estragou nega Vivendo a pouco só do wish Município nega Hoje ali aceita Aqui nega já desse jeito Que agrada os meus fãs Júpulo imenso subiu tipo o preço No tempo do João Lourenço Só esse toque já é sucesso Essa dança é sucesso Esse toque é sucesso Aprendi comigo o toque é sim Sucesso O tempo é sucesso 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 Eles tentaram seguir meus passos Andaram a toa fizeram baço Um dizem que vão a ter preço Mas não foi intenso do sucesso É muito sacrifício e forço Caída foi parte da corrida Estamos no caminho certo Se a caminhada está complicada Não desiste não para de lutar Levanta não fica no averso Deixa que a rima no averso Bata o pai naquela unidade Unir nome na unidade Tem vinte anos bem veridade Esse inimigo de verdade Com você fala mal dos outros Com os outros fala mal de você Não tem lembra não Fala desconhe Três de cinco lugares Fui desconhe Já escolheste o teu prato Chegou a minha vez Desconhe E o tempo é pra sequer tu vencer No futuro vaga não acaba Se quer ser futurista vencer Então desde aqui nessa favela Polícia vai aqui em favela Junto no mestre subiu tipo preço No tempo do João Lourenço Só esse toque já é sucesso Essa dança é sucesso Esse toque é sucesso Aprendi comigo o toque é sim Sucesso Pai dos big Sucesso King da sua Sucesso É sucesso A bíblia diz que oi vai levar Limões da grandanhão Que a onça Não compete com o leão Se tem dúvida Pergunta não te passe Vai te falar que eu sou o Mubebe Makassi Na ideia de MG vento forte Nos lâmpada pedreira Os demônios de capuava Esse toque é sucesso Aprendi comigo o toque é sim Sucesso 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 É sucesso Dizem 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 Dizem